Fala aí, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Fuxo. Hoje, trouxe aqui o Rylons comigo, pra gente fazer uma trollagem épica pra vocês. Uhul! Já vai deixando aquele like, se inscreva no canal, se você não for no inscrito. E bora aqui, bora! Rapaziada! O que tá rolando hoje? Olha essa canetinha! Você deve estar pensando, o que eles vão aprontar com essa caneta? Fala pra gente o que acontece. A gente veio com uma ideia muito básica, fácil, e eu acho que ninguém aqui do Fuxo vai negar pela humildade da galera aqui. Todo mundo é super humilde. A gente vai chegar com a camisa do Fuxo. A gente vai chegar com a camisa do Fuxo. Do Frusco. Caraca, a gente vai chegar com a camisa do Fuxo, pra eles assinarem. O serial, o Bro, todo lado. Vai rodar na trollagem. No Bro tá lá em cima. No Bro, assina aqui pra minha prima. No Bro, apelão e dale do choque. Vamos ver no que vai dar. E vamos que vamos. Já vai deixar no like, que o bagulho vai ser diferenciado. Aperta aí pra quem está funcionando, vai? Vai. Tá com medo, tá com medo. Aperta, vai. Me encosta em mim. Me encosta em mim. O choque é só seu, filho. Eu e... Vai, 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 gorila. Vai, gorila. Chama. Dá muito, dá muito. Nossa, olha aqui, olha aqui. Mas é um choquezinho básico. Não é nada que vai dar um ataque cardíaco, tá, gente? Ai, ai. Acho que eu tô tendo. Essa brincadeira aqui, cuidado se você for tentar alguma coisa disso em casa. A gente não recomenda. Tem um profissional por trás disso. Comprou a caneta certa, voltagem certa, tudo pro choque certo. Deixa o like pra gente continuar com essas trovas. E bora com o vídeo. Fala que é uma história, tipo assim, que a gente tá gravando pro documentário do Fluxo, alguma coisa assim pra não chegar da pinha-prima, não sei o que. É mesmo, vai tá gravando o mini documentário do Fluxo. Ah, vai ser pro fã. Vai ser pro fã. Show, vamos fingir que a gente tá mostrando um pedacinho da casa pra localizar onde é que tá todo mundo, pra ter que pegar os que tá separado. Se pegar um que tá no meio de todo mundo, todo mundo vai saber da brincadeira. Tem que ver quem tá destacado e fazendo. Cozinha, vai ver o Margulou. 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 Agora. Ah, essa vai ser a minha melhor ligarice. Porque não tinha roupa lá, né? Sala. Vê se tem alguém aqui. Vem na sala. Vem na sala. Depois tem que pedir um moleque pra assinar também. Bora. Eu vou assinar pro comentário que a gente tá fazendo, vai pro fã, essa camisa. A gente tá sorteando. E lembrando, rapaziada, tem que comentar muito e deixar muito like pra tá concorrendo. A gente tá botando o dedo pra não ferrar com a camisa. Pode ser em qualquer lugar? Pode. Mas não consigo, tem que esticar aqui, pô. Aí, você é o fã, vai receber essa camisa em breve na sua casa. Ai, que por que é isso? Mano! Mano! É igual a minha, uma caneta. É uma caneta. Obrigado pelo seu autógrafo, Leibê. Agradecemos. Documentário em breve do fluxo. E você não tá saindo a pontinha? Mano, igualzinho. Pronto, escondi a pontinha. Calma. Você não escolhe a ponta, eu sou de... E pronto. Bora, bora, bora. Bora aqui, bora, rapaziada. A primeira que já rodou. A gente continuou aqui na sala. Você pode ver, tem um ambiente aqui de treino pra galera treinar. Os meninos tão treinando aí. Eu acho que o K9 tá treinando. Oi, o Serão tá aqui, pô. E aí, já vai pra assinar também. Vai assinar. Cara, assinatura que vai pro fã. Sorteiozinho pro fã. Vanda, a Brava. Segura aí, segura aí, guri. Calma, aqui na mesa, aqui na mesa. A gente vai sortear. Camisa das normas, entendeu? Assinar nas costas, pô. Nas costas? Aqui nas costas. A gente tá botando dentro, né? Pra não acabar com a camisa do cara, né? Vai acabar a norma, assinatura, que coisa boa. Vanda da Brava. Pô, tem ponta aqui não, né? Não, bota a ponta, aperta. Pô, não. Pô, tá bom, tá bom. Pô, não... Meu depois! Caralho, vai rir? Pra rir?! Ela tá rindo, tá rindo? Vanda não, não... Ela tá rindo né? Ela tá rindo não, ela tá rindo, ela... Ela tá rindo ainda... Madre, que ta rindo! Não faça a batalha bonita, não. Calma, só foi você ali. Você foi na segunda, cai no golpe. Ele vem com uma pontinha miserável aqui, ó, no cantinho aqui, ó. Tu fala assim, pô, mas tem que botar a ponta e tome, choque. Ai, ai! Obrigado, senhor, ao participar do documentário do Flux. Lindo assinatura, lindo assinatura. Não, nada a ver, irmão. Mas a boa, assina aqui o documentário do Flux, que você ainda tá gravando. Um fã de onde que é mesmo? É do Nordeste? Vai receber a camisa de assinatura de todo mundo. Calma, vira aqui pra assinar direito. Aqui, assina aqui. Segure-se, fica aí. Faz a boa. É pra escrever meu nome, senhor? É só assinatura, pô. Aperta a ponta, tá falhando essa miséria. Boa. Obrigado, Raja. Tamo junto. Fecha a ponta, fecha a ponta aqui, fecha a ponta aqui pra gente. Ai, mano! Ela apertou. Eu tava acreditando que era isso. Ela apertou três vezes. Ela apertou três vezes. Ela assinou, assinou. Ela assinou com a pontinha pequenininha. Ela não conseguiu assinar, mas aí a gente conseguiu fazer ela tomar o choque. Fecha a ponta aqui. Ela apertou três vezes. Ela apertou três vezes. Eu não acredito que vocês estavam fazendo isso, mano. Tá frio, mano. E eles me deram um choque, velho. Caralho, na moral mesmo. Vamos ver a humildade. Nobro do fã, ganhou, a gente sorteou. Vamos lá no Insta do Fluxo. Vamos embora, vamos embora. A gente tem que falar. Raja tá primeiro, ó. Entendeu? Facção, tá aí? Tá todo dormindo, hein? Tá todo dormindo. Ah, é? Você acha mesmo que eu vou deixar de ir? Quarto por quarto? Vai treinar com o dedo um pouquinho mais quente. Bora. Tô treinando. Tem dois, tem dois. Tem um groto comigo. Centro de quatro de baixo. Centro de quatro de baixo. Pegar um autógrafo rápido aqui não, meu. No meio do treino. Autógrafo rapidinho. Só achar um documentário. Vamos falar do Nordeste. Quer ver a raja? Só achar. Calma, calma, calma. Bota a ponta. A ponta tá falhando. Aperta aí, aperta a ponta. Não, vai dar certo. Eu sou besta. O cara quer me enganar, tropa? Logo eu. O mais esperto de tudo. Tudo isso? Olha o homem treinando. Olha o homem. Fala mesmo. Olha só a camisa chegando com o fã assim pra nós. Cia já assinou aqui. Raja também. Essa parte aqui. Já tá furo pra lá. Caralho. Agora o Viro vai tá nervoso pro treino, meu. Chegou já trolando, vai ter volta. Não fala no discote. Vai, já é? Já é. Não fala. Pode vir atrás, mas não fala no discote. O Dona Troia, chat. O Dona Troia é muito. Pode dar vapo. Deixa o like isso. Vamos embora pro Trássico. Manda aí, manda aí. Vai mais não, né? Não. Manda aí, manda aí. Bota na mesa. Assina aí. Manda aí pra nós. Esse fofo que vai te receber. Assina, cara aí. Assina aí. Bora, filho. Ela sai embora, menina, pô. Assina. Não, agora, agora. Ela deixou aqui mesmo, viado. Duas vezes é embora. Ele tá de sacanagem mesmo, tá? Larga, larga. Bora embora, bora embora. E a camisa, ninguém nega. Com a câmera, a câmera é ligada. A gente pede pra você. Não é como que eu ia falar, não. Não fala, não fala. Tem que assinar. Você não toma o famoso. E agora, tá faltando o último guerreiro, né? Vamo lá no Japa pra ver. Bota o discorde aí, bota o discorde aí. Passa o sinaturo aqui. A gente sorteou com o fã do Instagram. Vai, bota aqui, bota aqui. Faz a boa. Puxa aí, puxa aí. Ah! Fique rápido. Esse cara é foda, velho. Acordou pro treino. Isso aqui, ó. Tá cansado. Acordou. Ó o dedo, ó. Tá cansado no treino. Acordou. Vai aqui, ó. Subindo muito. A gente não sabe se ele tá gravando, se ele tá treinando. Vai, João, entra. Pode ir? Bora, bora. A gente tá fazendo documentário aqui, viu? Documentário? Ah, filho. Cê tá ligado. Nós sorteou aqui a camisa. Vamo mandar pra onde? Vamo mandar pra onde? Vamo mandar pra o Nordeste. Nordestezinho. Apagada do Nordeste. Manda um salve pro homem. O homem que vai receber essa camisa. Tá vendo esse vídeo exato aí. Gabriel, Gabriel. Tamo junto, Gabriel. Aí, tô sabendo de nada, mas parabéns. O dia mais feliz da minha vida. Bota embaixo. Faz bonito aqui, ó. Tá na moralzinha. Puxa aí, puxa aí. Bota aqui. Toma, segura aqui. Ô, gente. Ô, cê tá trolando, viado. Assina, pô. Não, cê tá dando choque, saiu, mas sai, sai, sai. Nossa, que dá choque, pô. Assina, pô. Assina, pô. Não tem como assinar, não. É porque tá gelado. Tá gelado. Tá choque, mano. Nada não. Confia, pô. Aperta aí. Assina aí, pô. A rádio assinou, pô. Tô falando pra você que tá funcionando. A rádio acabou de assinar aqui, ó. A rádio assinou, pô. A rádio acabou de assinar. A rádio assinou, pô. Aperta aí, então. A rádio acabou. Aperta aí, aperta aí. Quebrou. Falou. Quebrou. 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 Quebrou a caneta, meu irmão. É isso. Agora vai treinar aí, ó. Com dedinho quente. É isso. Tome a gente. O vídeo vai ficando por aqui. Já vai deixando aquele like no canal. Se você não for inscrito. Amassando. Zero zero. Esse aqui caiu por mim. Amassando. Tenta de... Eu também. Oxi. Quem riu de mim, eu furei. Já vai fazer esse like. Aqui, mano. Segue o Funtos com uma 3 milhões. Valeu. Valeu, rapaziada. Temos juntos. Vou pedir pra Carol assinar. Eu vou pedir pra Carol assinar. Amor, tá ocupada? Não. Assina aqui pra mim. Tô pedindo pra G.O. Assinar aqui. Botei perto do pessoal. Deixa eu chegar pra te assistir. Que desgraçado. Bom, vai. Ai, baby. Que desgraça. Que maraca. Tá doendo. Tá doendo. Bora, vambora. Vamos pegar o Naldão. Cadê o Naldão? Cadê o Naldão? A gente tá. Ele tá fazendo barulho. Eu tô vendo barulho de alguém limpando. Aí. Ô, Naldão. Ô, Naldão. Tem um aniversário hoje. A gente acolheu uma assinatura aqui de todo mundo. Que essa camisa tem a camisa histórica da casa. E você também tá no quadro das pessoas históricas dessa casa. Boa. Bora. Essa porra da choca, cara. Eu tô todo molhado. Seu filho de uma mãe boa. Fisco, velho. O cabrudo tá molhado. Tu me dá choca, porra. Deu choca, seu cabrudo. Acabou, mano. Acabou o vídeo. Não tem mais como. Acabou o vídeo, mano. Adeus. Tchau. Deixa o like.